Antes de começar o vídeo, aproveite e se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like nesse vídeo. E a Transamérica vem o bota, Marcos Vinícius, vão passar agora pela ponta aqui de esquerda, dominou o Rodrigo Pimpão, invadiu a grande área, perna direita na bola, bateu o golaço! O golaço do panão, Rodrigo Pimpão na parada, recebeu pela ponta a canhota, trouxe para a perna direita e soltou um funhete no ângulo! Precisa de mais dos três pontos o Botafogo, e o Rodrigo Pimpão vai resolvendo o golaço do Pimpão! Botafogo! Rodrigo Pimpão bate, bate, bate no peito e diz assim ó, eu sou o fogão galera! Botafogo! Rodrigo Pimpão aos dez, do segundo tempo coloca no placar da transa! Botafogo! Finalmente um!